ah, 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 não lembro de voar já, não lembra, retornei de novo, pra confirmar o meu par se entrar nos meus caminhos, pode não lembrar do meu par já que ela retornou, demorou pra te de freio, cheia pra ter essa causa, a chapa vai ficar quer só tentando a ter de frente, amanhã eu chego a ser cruel, quero ver a bater de frente Eu encaro qualquer coisa porque tenho disposição Demorou, é bem fiel, fico um minutinho então Fico um minutinho pra crescer um segundo Eu acarro, fico essa brava Você tenta errar, eu quero ver ela conseguir Se o tempo é saciel, pode crer, vou te destruir Agora eu vou pagar pra ver porque te amo É fiel, a morte tem é você Diante da fiel, porque eu sou grande e tô Porque ele está comigo, pode crer, não é a dor Não tá me dizendo nada e grandes coisas Tu não é, então se for no seu lugar E não compara Volta a parinha de marquinhos Volta a parinha de matou Quem tomou fez foi de fruto Volta a parinha de matou Você tem que se comenta dele, nunca vai ser você Vai pelo seu lado, tem que ser mais moleque Você tem que se comenta dele, nunca vai ser você Vai pelo seu lado, tem que ser mais moleque Vamos olhar pra caraca, essas amantes, vamos debochar Olha pra caraca, essas fiéis, eu já debochei Agora eu vou te esculachar Agora eu vou te esculachar Agora eu vou te esculachar Eu que vou te esculachar Eu vou te esculachar